A pergunta que mais me chega sem sombra de dúvida, tanto aqui pelo Mais Liberal, como pelas minhas redes sociais, ou na conversa com os amigos, é como eu faço para crescer em número de seguidores? Vamos lá, isso é polêmico, claro, tem solução, mas a dica número um é você precisa ser constante. Dica número dois, você precisa acreditar no seu potencial. Dica número três, tenha paciência, porque o fato de você fazer várias ações estratégicas a partir de hoje não quer dizer que amanhã, quando você acordar, você vai ser o famosinho da internet, o digital influencer dos sonhos. Não, calma, agora vamos a outras dicas. Quando eu digo constância, é postar no feed pelo menos uma vez por dia, nos stories de manhã, de tarde, de noite, é importante que você tenha uma constância diária e o dia inteiro ali. É importante também que você não faça a sua postagem, eu já cansei de falar isso, e senta ali e vai só esperar os likes e comentários. Não funciona assim. O algoritmo do Instagram é, toma lá da cá, eu só vou aparecer para você se você aparecer para mim e vice-versa. Então, a partir do momento que eu estou ali querendo fazer sucesso, eu também tenho que ajudar os outros a fazerem sucesso. Então, comenta nos posts das outras pessoas, ah, mas eu não gosto de fulano, então deixa de seguir se você não quer interagir com ele, porque a partir do momento que você boicota a postagem de um, você está prejudicando o seu engajamento. Então, a dica é, comenta nos posts que aparecerem para você, curte, vai lá na caixinha de perguntas, interage com caixinha de perguntas, participa das enquetes, apareça para essas pessoas, porque quando você aparece para elas, as tuas postagens também vão aparecer. E aí rola a troca do engajamento. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Quando você vai lá nas tuas métricas, ele te dá, olha só, esse painel aqui. Isso daqui nada mais é do que aquelas postagens que mais fizeram sucesso. Então, leva em consideração as primeiras, as três primeiras linhas, as nove primeiras postagens que aparecem aí. É isso que o teu público gosta de ver. Então, se você prestar atenção aqui no meu, tem alguma coisa pessoal, bem ampaçã mesmo, mas o que as pessoas gostam é de ver as minhas postagens sobre dicas de engajamento no Instagram. Pode ver aí, não estou mentindo. São os números que estão me mostrando. Então, você tem que entender o que o teu público quer. O Instagram não é feito para mim, não é feito para você. Você tem que levar em consideração o que o teu público quer ver. E a partir do momento que você toma essa consciência, você começa a fazer o teu Instagram de forma diferente. E aí você ganha a confiança de quem já está te seguindo. E aí vem outras estratégias. Compartilhamento de pessoas que vão gostar tanto do teu conteúdo, que vão passar a compartilhar. Isso vai chamar a atenção de um público que não te segue. A parceria com o Digital Influencer. Às vezes, vale a pena você fazer uma parceria, seja de troca de conteúdo, ou mesmo pagar para aquele cara fazer um post seu. Isso dá engajamento. E uma outra coisa que eu aprendi também. Quando você está comentando post de pessoas que já têm um perfil relevante no Instagram. Os perfis de fofoca, por exemplo. Vocês sabiam que de lá eu consigo arrancar um número significativo de seguidores, às vezes 4, 5, dependendo do comentário que eu faço. Eu vou dar um exemplo desse comentário que eu fiz aqui num portal aqui de Brasília, de um jornalista que criticou um humorista muito conhecido e querido no Brasil todo por ele ter recuado um pouco, dele não ser mais quem ele é um ano atrás nas redes sociais. Só que ele fez críticas muito pesadas que eu, particularmente, não concordei. Porque o Whindersson Nunes, ele está doente, ele está depressivo, acabou de sair de uma separação. Então, ele está num processo lento de recuperação. É preciso dar tempo ao tempo a ele. Ele está se tratando? Ele está se tratando. Mas a velocidade da cura dele não é a velocidade da nossa cura, ou da cura do seu ameguinho, que se recuperou mais rápido. Tem que dar tempo ao tempo. Achei essa postagem um tanto quanto agressiva, fiz um comentário lá e ganhei três seguidores de volta sem intenção de fazer isso para ganhar seguidores e ainda um número significativo de curtidas daquele comentário. Então, é isso, gente. A estratégia em cima de estratégia. A partir do momento que as pessoas confiam no conteúdo que você está dando, ela vai indicar o teu perfil para outro. E você vai crescendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quer crescer muito rápido? Só se for a base aí de um escândalo, ninguém quer isso. Ou de um viral. Que viral, às vezes, você programa, como teve uma outra treta da Anitta essa semana, que criou no Twitter lá, os fãs dela criaram no Twitter uma conta dizendo que iam expor coisas íntimas da vida dela. E todo mundo foi para cima aí depois dessa guerra dela toda aí com o Léo Dias, quem acompanha a internet sabe do que eu estou falando. Então, quando as pessoas achavam que aquele perfil era para denegrir mais a imagem dela, ela, na verdade, era o marketing dela por trás. E quando colocou no ar, de fato, o primeiro post, o que era o lançamento de um novo projeto dela. Então, aí foi viral, foi estratégico. Isso funciona também. É muita coisa para falar. A gente vai falando no decorrer dos outros finais de semana. Boa semana para vocês. Boa semana para vocês.